O escanteio pros caras, sai que é sua, Magrês! Vamos com a batida, mais uma, Magrês, pra salvar! Começamos hoje, então, as oitavas da Libertadores com Magrês. Tudo que esse cara fez até o momento, tá sendo histórico. Ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil, ele conseguiu assinar o contrato com o Flamengo e ser o goleiro titular. Ele conseguiu jogar a sua primeira Libertadores e hoje nós temos as oitavas de final da competição pra ser decidida. Os sorteios já foram feitos e a partir de agora é tentar buscar a Libertadores e chegar no Mundial de Clube. Sejam todos bem-vindos aqui, nós estamos com o Magrês. Rapaziada, hoje eu vou ficar devendo a Facecam, a minha webcam tá com um probleminha, eu não consegui resolver, tá? Eu espero que isso não influencie na qualidade do vídeo. Mas vai ser da moda antiga hoje aqui. Isso aqui vai ser até uma nostalgia. Mas nós vamos jogar hoje contra o Rosário Central, né? Então, aqui nós estamos nas oitavas da Libertadores. E, como eu falei pra vocês, todos os times brasileiros ali estão. Só o Corinthians e o Grêmio que vão jogar junto. Então, sejam todos bem-vindos em mais um episódio. Essa semana vai ser especial Libertadores. Então, eu devo postar vídeo todo dia de Rumo Estrelato. Basta você se inscrever no canal pra não perder os vídeos que estão saindo aqui. E o momento especial agora é... Mas pra isso acontecer, 2 mil likes pra gente soltar vídeo todos os dias no período da manhã aqui. Cara, quarta, quinta, sexta e sábado. No especial semana Rumo Estrelato Libertadores. Bom, como vocês me disseram, nós vamos mudar o cabelo do Magrês pra essas finais aqui. E o visual dele vai ficar dessa forma. Estamos aqui, então, com o novo visual do Magrês. Hoje, ele meteu as tranças, tirou o Black Power e é assim que a gente vai pras finais aqui com o Flamengo. Beleza? Então, tamo aí com a cabeleira dele e partiu. Me diz nos comentários se você curtiu o novo visual do Magrês. Nós temos a faixa que a gente sempre vai usar, que é a homenagem que a gente recebeu da nossa mãe. Sobre a numeração, rapaziada. O número só será revelado quando a gente for convocado a primeira vez pra seleção brasileira. Aí está o homem. Preparado pras oitavas de final da Libertadores. E eu vou usar aquela luva que nos deu sorte. A Elite Sport Preta. Que a gente jogou a final da Copa do Brasil e conseguiu defender três pênaltis. É ela, a luva da sorte. Para você ligar de uma globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, um cenário muito bonito. Partiu com o novo visual do Magrês. E olha só, velho. Olhando assim, parece que o corpo dele até cresceu, não parece? A largura dos ombros e tal. Até a parte da Pantorreira e o cabelo realmente dava aquele equilíbrio. Aí ia aparecer a cabeça dele. Era muito maior. Parece que eu com a cabecinha pequena agora, né, velho? Mas tá aí o novo visual do homem e partiu. O que importa é a gente fechar aqui e tentar ganhar logo no primeiro jogo no Maracanã. Vai lembrar, rapaziada. Se a gente conseguir aqui, mano, a XZ receber uma proposta, quem sabe da Europa. Ou ainda uma convocação para a seleção brasileira. Seria incrível demais, cara. Então eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer nessa temporada, velho. Vamos lá, Magrês. Hoje, todo mundo tá com você, a nação rubro-negra. Que a gente faça uma partida incrível, que o Flamengo faça uma partida incrível e que a gente consiga avançar na Libertadores. Vai ver os caras no primeiro lance, a bola desviada. Atira daí, arrasca. Eita, de qualquer jeito. Boa! Pra atirar essa bola daí, a pressão dos caras aqui no Maracanã. 0x0 no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu chegar duas vezes. A gente não recebeu nenhum chute no gol. E isso já define que o Flamengo tá bem concentrado aqui no Maracanã, cara. Vamos lá, precisa fazer o gol, velho. O jogo de volta na casa dos caras vai ser daquele jeito. E eu acho, tá? A minha opinião, eu acho que o Tite deve poupar a gente em alguns jogos do Brasileiro. Vamos ver. Vamos ficar duro. Acho que ele vai colocar a gente exclusivamente para jogar a Libertadores, tá? Mas vamos ver. Vamos acompanhar. Aí os caras já estão aqui na zona de ataque. Tem que ficar esperto. Magrês já tá ali. Tem muito cruzamento. A bola vai vir. O toque de cabeça! Magrês só acompanhou com o olhar. O cara tava impedido. Ele nem se esforçou. Mas tava na bola, velho. Tava perfeito ali. Já na caída. Aí, ó. Já vai fazer a cobrança aqui do seu primeiro tiro de meta. Mas o time do Flamengo tá todo no ataque, velho. Então nem vamos tocar. Já vamos dar aquele chute lá pra frente. Pro time manter o ataque. Perderam a bola. Aí é o perigo. Olha o cruzamento! Magrês! Magrês pra antecipar! Sai que é sua, Magrês! Escanteio pro Flamengo, hein? Entrou o Delacruz. Olha o cruzamento. A bola vai vindo. Tentou! De bicicleta, Bruno Henrique! Zero a zero no Maracanã. Primeiro jogo. O Flamengo tentou. Tentou de todas as formas. Mas não conseguiu. Foram cinco chutes em direção ao gol. E nenhum dos caras. A gente continua ali com a nota 5.2. Não foi muito exigido. O goleiro dos caras salvou mais. O Vasco empatou com o River. O Atlético também empatou. Fluminense também. Flamengo também. O Atlético Nacional venceu o Inter. Racing venceu. Corinthians e Grêmio. E o Bahia perdeu. Muitos empates de zero a zero. Muitos empates. Tá tudo aberto. E olha aí o estilo do Magrês. Conversando com o Gerson. Olha aí, Bruno Henrique. Pô, ficou bacana demais, cara. Esse... Essas tranças aí, né? Hoje a gente enfrenta o Vasco da Gama. O nosso rival aqui. Começa então contra o Vasco. Vamos lá, então. Mais uma decisão que a gente tem aqui. Hoje é jogando contra o nosso rival. Gol. Gol. E é de quem? É de quem? Dela Cruz. Um golaço! Gol do Flamengo. Pra abrir o placar contra o Vasco. Dela Cruz é o nome dele. O cruzamento. A bola sobe. Olha o golo Dela Cruz, rapaziada. Olha o golo Dela Cruz, meu pai amado. Meteu no ângulo, cara. Sem chances. Um a zero em cima do Vasco da Gama. Ah, não. Aí vacilou. Bola batida. Da Magrêz. Já achava que ele ia chutar no outro canto. O que a gente fez? Ficou na onde? No centro. No famoso centro. Assim a gente consegue tomar a melhor decisão. Consegue buscar dos dois lados. Tem que usar a envergadura. O tamanho do Magrêz. O escanteio para os caras. Sai que é sua, Magrêz. A bola batida. Mais uma. Uma Magrêz. Para salvar. Um monstro do gol. Recebeu a bola batida. Um homem. Para salvar de novo. Uma máquina. Clássico. Só a torcida do Flamengo. Só no cantinho ali. Aí vem para ir. Mais um cruzamento. Perfeito. Mas... Que isso, Magrêz. Cuidado. Vai fazer o gol contra não, meu irmão? Olha aí. Espaço. É gol do Vasco. Que vacilo da zaga do Flamengo. Gol do Vasco. Não deu para o Magrêz buscar. O cara sobrou sozinho. A queima-roupa. Meteu no ângulo. Que isso. A zaga do Flamengo. Ela foi uma mãe, hein? Olha isso. A gente estava lá na bola. Ó. Ó. A gente estava na bola, rapaz. E ela não tinha como, velho. A queima-roupa. O cara mandou no ângulo. Ó. Ó. Não dava. Não dava de jeito nenhum, cara. Soframos um empate do Vasco aqui. Empate com o Vasco em São Januário. Bom, vamos para o próximo desafio então, hein? E o nosso próximo desafio é no Maracanã contra quem? Mais um clássico. O Tite não está aliviando para a gente. É o Fluminense. Mais um clássico aqui. Carioca. Olha aí. A bola vai vindo. O cara tem espaço. Vai bater. É gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Ei, Flamengo, hein? A bola tocada, batida, sem chances de defesa. A gente estava na bola, estava de um lado, o cara bateu. Tentamos um chute. Queima-roupa, cara. Opa. Está sozinho. A bola, batida desviada. Segura o Magrez, segura o Magrez. A bola, batida, Magrez na ponta dos dedos. Para salvar o que seria o segundo gol do Fluminense. Isso é o desesperado. O cara bateu. O Magrez na ponta dos dedos para salvar. 1x0 para o Fluminense. Derrota aqui. A gente conseguiu salvar ainda um gol ali. Um ou dois gols, né? E o Fluminense vence o Clássico e tudo bem. No segundo turno as coisas vão mudar. Pode ficar bem. 4 chutes no Fluminense para o gol. Somente um no Flamengo. O Flamengo não jogou bem. A gente ganhou uma nota de 5.7. A gente tomou o gol, né? Mas jogamos bem, cara. Tentamos fazer o que a gente vem fazendo. Mas o Flamengo cai para a sexta colocação. Fica 7 pontos atrás do Internacional. O que dificulta a gente a buscar o título aqui do Campeonato Brasileiro. Fomos poupados aí do jogo contra o Palmeiras. E o Flamengo venceu de 2x0, cara. Dessa é a quarta rodada. E isso faz o Flamengo subir novamente para a quarta colocação. Então, bom a gente ser poupado também. Provavelmente o jogo da Libertadores deve estar próximo, né? 18 gols o Flamengo tem ali no ataque. E o Vasco, cara, tem o melhor ataque da competição. Com 27 gols. Bom, a gente volta aqui então para jogar contra o Atlético Mineiro. E é o jogo da revanche para o Galo. Onde a gente venceu eles aí na final da Copa do Brasil nos pênaltis. Então partiu jogar contra o Galo Mineiro. Aí começaram a partida então no Maracana. Mais um jogo para a gente fazer aqui. Vamos lá, Magrês. Vamos representar aqui. Parece que está inverno, hein? A gente está com a roupa ali por baixo. É, agora esse uniforme do Flamengo aí. Tem isso daí, rapaziada. E vamos lá, cara. Ansioso também para o jogo de volta das oitavas da Libertadores, né? Passa uma batida! O chute ali do Patrick. Os caras são loucos, os caras fazem falta na ponta da área. A batida dele ameaçou. Mas, ó, Magrês estava nela. Só pulou ali por precaução, né? A bola sobrou do Magrês! Inacreditável! Que defesaça! A bola vem de novo. O toque passou em cima para atirar! Saída estranha do Flamengo sobrou! Magrês estava do outro lado! A bola batida, ele foi defendido no susto! Veio a paulada queima a roupa! Que doideira da zaga do Flamengo entregando tudo! 0x0 contra o Galo! Conseguimos segurar os caras aqui, hein? O problema é que é mais um empate para o Flamengo. E o Flamengo está ali na quinta colocação. Sete empates e seis vitórias. Aliás, o Flamengo é o time que mais empata no campeonato. Foram sete aí o total. Bom, descansamos contra o Santos. Quem jogou dessa vez foi o Rossi. Mas o Flamengo empatou, cara. O que é isso, mano? Empate novamente o Flamengo. Mais um empate. O Flamengo é o time dos empates. Com isso, o Flamengo cai para a sexta colocação. O Botafogo também empatou oito. Na zona de rebaixamento, Vila Nova, Vitória, Criciúma e o Atlético Paranaense. Nós voltamos hoje contra o Criciúma. É isso mesmo. Depois daquele empate contra o Santos de um a um. Mais um jogo aqui. Bastante jogo do Campeonatos Brasileiro nesse episódio. Cara, é a falta do jogo, velho. Os caras não fizeram nada até agora. Sai que é sua, Magrê! Sai! Sai! Sai que é sua, Magrê! Monstro sagrado do Flamengo! Um homem, uma máquina, uma batida foi nela! Tava lá o homem para salvar o Flamengo! Olha a impulsão do cara. Olha a impulsão! Cê é louco, velho! Cê é louco para salvar o time do Flamengo aqui! 0x0 contra o Criciúma, mais um empate e, mano, a gente salvou ali e talvez a gente ganha a nota do jogo, né? Com isso, mais um empate para o Flamengo aqui e a gente cai mais, hein, cara? Na certa colocação ali, nove empates. O Botafogo continuou com oito. Só que a gente perdeu menos também, né? Só duas derrotas. E o Tite fazendo o seu revezamento, 2x0 para o Vitória. É embaçado, né, Tite? Ou deixa a gente, ou deixa o Rossi. Aí atrapalha a gente também aqui na nossa evolução. O lado número 18, o Flamengo perde de 2x0. O Flamengo ganha de 4x0 e o Vasco vence também. O campeonato está com o Cruzeiro, o Palmeiras e a gente se encontra na sétima colocação. Vale lembrar que a gente não controla nada aqui, né, velho? Se a gente joga ou não joga. E parece que agora deve vir o jogo da Libertadores, alguma coisa, outro jogo do Brasileiro. Mas, pô, a gente deveria jogar esses jogos aí para se manter aquecido para o próximo jogo. Bom, rapaziada, olhando aqui, ó. 79 de overall com 18 anos. A gente deu uma evoluída, né? Acho que a resistência... Não precisa ter uma resistência tão alta, porque a gente é goleiro, né? Mas, ó, 88 de talento, 86 de reflexo, 76. Só aquela firmeza do gol ali, ó. A gente está bem para trás, né? Começando, eu acho, com 72 ou 73 e 76. É um ponto em que a gente realmente precisa melhorar ali, né, nessa questão. Bom, no resto, a resistência à região é ok. A forma física é muito boa. E 18 anos, a gente está com 2,02 metros. Deve crescer mais um pouco aí, talvez até uns 5, 8. Mais ou menos aí, 85 quilos, tá? E o Magrês, 79. Bom, é isso mesmo. O próximo jogo é contra o Rosário Central. O jogo de volta das oitavas da Libertadores. E esse jogo sai no episódio de amanhã. Especial semana rumo ao estrelato. Então, para não perder, já sabe, deixa o seu like no vídeo. Se inscreve neste canal, segue as redes sociais. Mas espere pelo jogo que pode decidir se o Flamengo vai ou não para as quartas. Forte abraço a todos vocês. Vou ficar nessa aqui. Abração foi. Leipzig. E aí